Eu te dei um mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosões de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Se eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue eu pensar Te dei um sol, te dei um mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosões de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Tua luz, teu universo eu me acorde Tem que me enviar, me conduz E pra sempre te amarei Te dei um sol, te dei um mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosões de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Obrigado.